Ok, de volta aqui o Ranieri Masili, de volta ao nosso repórter CELIDOR. Nós tivemos agora há pouco a doutora Lucineide falando sobre o assunto importante, a questão da interdição, e agora com o doutor Herbert, que é do mesmo escritório, Castro Maciel, o doutor Herbert Castro, vai falar sobre outro assunto que também interessa a você, que é um assunto hoje recorrente, tem muito boletim policial. Por que eu falo em boletim policial? Porque eu cubro o setor de polícia. E aí, doutor, o problema na delegacia, pessoas idosas comparecendo à delegacia, está cheio de boletim lá, relatando que foi, que recebeu. Diz assim, meu, doutor, recebi aqui uma cartinha dizendo para o delegado, cobrando uma dívida, ontem mesmo teve uma, uma dívida que eu não tenho. Aí o doutor delegado, doutor Paulo, disse, o que é? Disse, olha, eu não fiz esse empréstimo. E veio cobrando. Isso é um crime horrendo, porque é um crime em cima de um idoso, de um cidadão que trabalhou a vida inteira e vai pagar uma conta que não deve. E a burocracia é grande. Doutor, boa noite. O que fazer nessa situação? Boa noite, Cléton. Boa noite aí a toda a sua grande audiência. Bom, isso é uma situação que a gente vem percebendo que é um aumento cada vez maior, principalmente durante a pandemia, né? Que são os chamados empréstimos fantasmas. Que são aquelas contas que a pessoa não fez, e principalmente os idosos, né? Do nada aparece ali aquele empréstimo, aquela continha, e ele quando olha, esse empréstimo aqui eu não fiz, esse empréstimo aqui eu não renovei, né? Eu não fiz essa renovação desse empréstimo aqui. E do nada aparece aí 5, 6 anos de empréstimo, ou 10, 20 mil reais aí, e a pessoa não sabe o que fazer. É importante que a gente frisar que isso é um ilícito penal, né? É caso de polícia, a pessoa tem que realmente procurar a autoridade policial, mas também é um ilícito civil, né? A pessoa tem que entrar com a ação judicial para ser ressacido de tudo aquilo que foi tirada dela, em dobro, e mais os danos morais cabíveis, né? Ou seja, duas ações. Uma pela criminal e outra civil que precisa sim de um advogado. Que precisa sim de um advogado porque, na grande maioria das pessoas, elas não leem o contrato, elas não sabem aquilo que assinaram, muitos delas nem sequer assinaram. A gente tem visto casos de empréstimos com assinaturas falsas, né? A pessoa falsifica a assinatura do aposentado, e também aquela situação do aposentado, quando ela não consegue ler, ela geralmente não vai acompanhada de uma pessoa que entenda. Então, é feito o contrato de toda forma, ela não sabe em quantas vezes, é dito a ela, olha, é em tantas vezes, mas ela não sabe se realmente é aquilo que ela está contratando, né? Então, a gente sabe que isso é um caso de estelionato. É por isso que as pessoas, elas têm que procurar a autoridade policial e também o advogado. Eu já vi uma outra situação também, e aí é claro que é caso de advogado, por exemplo, membros da família fazem empréstimo o nome daquela pessoa idosa sem o idoso ter conhecimento. Isso já acontece demais, tem vários BOs também nessa situação. Também é um caso de um advogado atuar nesse sentido para parar essa situação? Sim. Esses casos, eles são um pouco mais complexos porque se trata de família. E quando a gente envolve família, muitas vezes o aposentado não quer processar aquela pessoa que fez a fraude, né? Então, elas querem processar o banco, mas não querem processar o parente. Então, isso é um pouco mais complicado porque, na verdade, você tem que primeiramente ingressar contra a pessoa que, se você identifica, né, você tem que entrar com o processo contra a pessoa que fez aquele empréstimo fantasma. O banco, ele tem uma certa responsabilidade, sim, mesmo em caso de terceiros ter feito essa fraude, porque o banco como instituição, como fornecedor, ele é obrigado a oferecer segurança para os consumidores, seja a segurança eletrônica como a segurança física, né? Pelo direito do consumidor, as instituições são obrigadas a fornecer segurança para todos nós. Então, quando ele perde essa segurança e há uma fraude, não só o terceiro fraudador é responsável, mas a instituição bancária também. Olha, eu não entendo, sinceramente, falando aqui para você, amigo telespectador, você assinante da Sílice TV, eu não entendo, sinceramente, o porquê a gente, eu digo assim, a gente comum vai para um banco requerer qualquer tipo de empréstimo, pensa numa burocracia grande, e o pilantra, o cara que vai fazer a coisa diferente, criminosa, é rápido demais. É um negócio, entendeu, que a gente não dá para entender. Agora, claro, o banco, ele tem todo o seu processo certo, direitinho. O problema é o que eu estou dizendo assim, o banco, que a gente vai e procura. Mas não entendo por que tanto boletim de ocorrência com idosos nessa situação, e geralmente de fraude. Tem demais, viu, doutor? Essa facilidade que você falou aí, a gente não sabe por que é tão fácil para o fraudador conseguir essas coisas. Muito em prol da velocidade com que as coisas têm crescido na parte eletrônica, na parte informática. Elas evoluíram muito rápido. Então, a gente entrou num período de pandemia, onde todas as coisas passaram a ser feitas através de celular. Uma hora para outra, todos os nossos atos, contratos, até mesmo consultas, as pessoas passaram a querer muito de forma virtual. Papel você quase não vê. É, exatamente. Isso teve um lado extremamente negativo, porque a gente não estava preparado, em termos de segurança, para essa evolução tão rápida. Então, nós tivemos uma evolução nesse lado muito rápido, mas a segurança ficou a desejar. E aí, o espertinho, o fraudador, conseguiu entrar nessa brecha aí, né? Onde você tira a foto da pessoa, consegue fazer um empréstimo, onde você pega uma digital, onde você clona um celular. A segurança não acompanhou a velocidade disso aí. Então, é importante que os nossos aposentados, eles tenham muito cuidado ao realizar esses tipos de contratos. É importante que eles só façam com acompanhamento. A gente teve casos até de pessoas que nos procuraram, advogados, para que a gente lesse o contrato. Ah, vou fazer um empréstimo, vou fazer um contrato tal. Eu queria que o senhor lesse esse contrato aqui, para ver se está dentro da lei. Para ver se eu não vou assinar uma coisa totalmente ilegal, porque eu não entendo as cláusulas. E é importante que a pessoa faça isso. Isso, aí chama-se prudência. Isso, exatamente. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui e eu vou dizer o seguinte. Eu encontrei um telespectador, foi a semana. Quando eu estava começando a gostar da conversa do doutor, você terminou. É isso aí, meu filho, é para acostumar você, para sexta-feira você quer de novo. Está entendendo? Então, assim, está bom animar o papo. Então, doutor, muito obrigado. E até sexta-feira com mais uma participação sua e doutor Lucinelli, que é bom essa informação, esse bate-papo aqui, para esclarecer você que está em casa, querendo exatamente essa informação. Sim, eu que agradeço. A gente está toda sexta-feira aqui em Currais Novos. E é impressionante como toda sexta-feira que eu estou em Currais Novos, eu tenho visto um aumento gigantesco dessas causas aí. Mas a gente vai trazer informações aqui para que as pessoas se blindem. Muito bem. Agora, Ranieri, vamos falar de quê, Ranieri? Obrigado.